Meu nome é Douglas Vestufal, sou cirurgião plástico, eu fiz a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje atuo aqui no Hospital Blanc com muito orgulho, é uma casa que me acolheu e muito feliz de trabalhar aqui. Eu me formei lá em 2008 e aí fiz a residência em cirurgia geral, depois a residência em cirurgia plástica e desde então trabalhando somente com cirurgião plástico. Mas quando inaugurou o Blanc, que foi em 2018, que realmente as coisas começaram a mudar. Eu conseguia entregar para os pacientes o que era melhor, né? Então os pacientes se surpreendiam com a cirurgia que nós entregávamos, era condizente com toda a estrutura que aqui o hospital tinha. Então ali que eu vejo que o hospital realmente foi muito importante na minha vida. E para todos os pacientes que já fizeram cirurgia aqui, a gente percebe uma diferença significativa. Daqueles pacientes que fizeram cirurgia em outros hospitais, eles comentam da grandiosidade que é o Blanc, a diferença do atendimento. Então assim, para mim falar do Blanc é fácil, porque o Blanc, como eu disse, é como se fosse uma casa para nós. Eu estava em cirurgia agora e me sinto muito acolhido. O principal fator para mim, que me deixa muito feliz de trabalhar aqui, é o fator humano. Então as pessoas de todas as áreas têm um amor para aquilo que fazem. Então a gente se sente muito bem por estar aqui. E é um hospital que tem toda a segurança, um hospital que tem a hotelaria de primeiro mundo, a questão da culinária, tanto para o médico como para o paciente. Então todos os pacientes que vêm aqui são muito bem recebidos. Um outro grande diferencial do Blanc são as consultoras de atendimento. Então nós recebemos o nosso consultório, as consultoras, para esclarecer algumas dúvidas. E nós temos elas sempre à nossa disposição quando há alguma dúvida, quando queremos esclarecer alguma coisa, ou pontuar alguma coisa, sugerir algo. Então nós temos esse canal direto com o Blanc através das consultoras. Isso é fundamental. Nenhum outro hospital oferece esse tipo de serviço. Então eu acho muito interessante isso do Blanc. Além disso, nós temos a concierge ali na sala de estar, que auxilia em tudo que é necessário na marcação, no agendamento, na reserva das próteses, para nós, cirurgiões plásticas. Então isso facilita muito a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito grato ao Blanc, porque ele modificou, sem dúvida nenhuma, a minha vida, a vida de todos os cirurgiões aqui de Porto Alegre e agora de São Paulo também. Porque ele proporciona esse bem-estar, algo que nenhum outro hospital proporciona aos seus médicos. Então nós todos temos que ser muito gratos mesmo ao hospital por essa transformação, do jeito de tratar o médico, de tratar o paciente. Inclusive, antes de nascer o Hospital Blanc, eu posso dizer, porque eu estou aqui desde a fundação, antes até da fundação, o hospital estava em obras, eu estava aqui acompanhando. Eu posso dizer o seguinte, muitas pessoas falavam que seria impossível, porque a proposta do Blanc era ser bom para os médicos, ser bom para os pacientes e ser bom para as operadoras de saúde. E diziam que essa conta não fechava, não teria como. E por que que funciona? Por que que dá certo? Porque ele tem uma boa gestão e é um trabalho que é feito com amor, desde a diretoria até todas as áreas de atendimento. E realmente, é isso que é o diferencial do Blanc, é um trabalho que é feito com amor. É uma grande satisfação poder ter essa parceria junto com o Hospital Blanc, que nos traz tantas alegrias ao longo dessa jornada.